260 mil vacinadores iniciaram nesta segunda-feira uma campanha para vacinar 40 milhões de crianças depois de um número de contaminações pela doença ultrapassar os 100 casos no Paquistão em 2019, mais do que a soma dos quatro últimos anos. Até agora foram confirmados 104 casos de polio, doença que afeta principalmente crianças. Segundo o Centro Nacional de Operações da Poliomelite no Paquistão, parte do problema no combate à doença é muitos pais acreditarem que a vacinação é um ato anti-islâmico ou uma campanha ocidental para controlar o nascimento de muçulmanos. O Paquistão e o Afeganistão, que teve 21 casos registrados este ano, são os únicos países do mundo em que a poliomelite permanece endêmica. A situação é tão séria que em seu último relatório em novembro, a Iniciativa Mundial de Erradicação da Polio da Organização Mundial da Saúde considerou que equipes nacionais e agências das Nações Unidas perderam completamente o controle do processo de erradicação da poliomelite nesses países.